Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer essas duas dicas, gente, são dois produtinhos para a limpeza completa da sua casa. Você vai deixar sua casa toda limpinha e outra desde aqui da cozinha, aqui do fogão. Olha como é que este fogão está todo engordurado. Isso aqui é super fácil, gente, basta você passar, vem com a esponjinha, né, estregando tudo muito bem, retirando depois com o pano úmido e depois mais um paninho, né, seco para deixar tudo muito brilhando. Vai deixar o seu fogão, sua pia, geladeira, mesa, até mesmo o piso da cozinha, gente, porque ele é um excelente desengordurante. Além de limpar, ainda dá brilho, dá para você limpar todo o restante da sua casa. Dá para você só passar aquele paninho também, claro. Aqui eu já aproveitei e fui para jogar água. E outra dica, dá para você lavar até mesmo o banheiro, gente. Vai ficar tudo limpinho, porque ele é excelente. Ele tem um cheirinho muito agradável e também limpa, desengordura, tira o mal dor. Mas é uns produtinhos simples que você tem aí na sua casa. E eu vou mostrar eles todinho aqui para vocês. Fica comigo até o final. Se eu merecer, você já deixa aquele like para mim. E começo de ano, temos mais é que economizar muito, não é mesmo, gente? Pois você vai ver que com este único produtinho, com apenas três ingredientes, você consegue limpar desde a sua cozinha até o seu banheiro e vai deixar tudo perfumado. E depois eu vou deixar mais uma dica maravilhosa para você, que é outra misturinha aqui branca, tá? Gente, e claro que a Kira já veio aqui conferir se está limpinho para ela subir em cima da pia e sujar de novo. Nesta cuba, eu vou colocar aqui, gente, ó, um litro de água. Água fria, temperatura ambiente, tá bom? Sempre tem a vasilha bem limpinha para conservar a nossa misturinha. Um litro de água. Um grande abraço para você que está chegando aí agora, para você que já me assiste. Um grande abraço para todos vocês, tá? 250 ml de detergente. Pode ser qualquer detergente. Transfira para cá, mistura tudo muito bem. Claro que já vou passar uma aguinha aqui para poder retirar o restante do produto que ficou aqui. Economia é o nosso lema, né, gente? Comente aí para mim de onde você está me assistindo. Quero saber até onde os meus vídeos estão chegando, para que eu possa mandar um grande abraço para vocês. É um prazer para mim ter vocês aqui, meus amores. Gente, vou utilizar este desengordurante. Ele é tipo aquele veja, né? Isso daqui é um multiuso que desengordura, limpa, dá brilho. E para nós fazer essa multiplicação desse multiuso caseiro aqui é excelente. Pode utilizar qualquer um. Não divulgo a marca. É só que é o produto mais em conta e nós temos é que economizar. Vou utilizar 250 ml deste produtinho aqui. Um grande abraço para vocês que estão aí comentando. Gente, eu já consegui a semente da vassoura, tá bom, meus amores? Para vocês que estavam preocupados aí sem saber se eu já tinha conseguido a semente para fazer meu chá, já consegui. Mas depois eu vou falar um vídeo, fazer um vídeo, né? Falando certinho para vocês. Gente, isso aqui é o pulo do gato. Esse desinfetante é tudo de bom. Você tem que procurar ele aí na tua cidade, viu, gente? Ó, vida. Além dele ser barato, ó, R$3,40, um litro e meio, gente. Um cheirinho muito agradável. Sabe aquele cheirinho duradouro, agradável, que não te irrita? Não é aquele cheirinho ruim, muito forte? Não. Ele é uma aresia. Muito gostoso mesmo. Então, aqui eu estou usando meio litro nesta misturinha. E você, ele não vai ficar forte demais. Se você quer colocar um pouco mais para piso e para o banheiro, pode pôr. Mas como eu vou utilizar na cozinha também, então, vou fazer ele mais controlado. Que dá para você limpar os móveis, tudinho, tá, gente? Misture tudo muito bem e depois é só você embalar. Cuide para que as suas embalagens estejam sempre bem limpinhas, tá bom? Assim, nunca estraga os seus produtos. Este produto, gente, dura até seis meses guardado, se tiver assim bem embaladinho. Vou deixar aqui no pote grande para poder limpar o chão. E vou colocar um nesse potinho de detergente mesmo, para deixar um na pia, outro no banheiro, né? Olha só. Prontinho. Bora para a segunda misturinha? Gente, este daqui é o amaciante a cinco reais, quinhentos ml, concentrado. Tem um cheirinho de talco, delicioso, bem suave, mas aquele cheirinho gostoso. Coloque ali 150 ml, 50 ml de álcool. Misture tudo muito bem. Para que essa dica, Marta? Para você utilizar na sua sala, nos seus carpés, no sofá, nas cortinas, na cama, nas toalhas. É a mesma que eu uso para passar lá no varal, nas minhas roupas. Gente, isso aqui é tudo de bom. Vocês têm que provar, fazer o teste aí na sua casa para vocês verem. Que delícia que é, né? E que fica um cheirinho muito gostoso. E como é baratinho, você pode estar passando sempre. E aqui está, gente. Os dois kitzinhos, ó. Para dar cheirinho na sua casa. E outro, limpeza completa. Se você gostou, já deixa aqui um like para nós. Se eu mereci, deixa aqui nos comentários que nota você deu para este vídeo. Beijo no seu coração. Um grande abraço para todos vocês. Continue orando por mim, que eu continuo orando por vocês, tá bom? Que Deus abençoe e até amanhã, no próximo vídeo.